São Miguel Arcanjo, protetor e guerreiro. Elevo minhas orações com plena fé de que essas orações chegarão até Ti. Eu sei que Tu guerreia por mim com fervor, poderoso guerreiro. Me ajude nesta luta. Tu levanta meus pés para que eu não tropece em nenhum obstáculo. Suas asas são refúgio em meus dias sombrios. Vivo à sombra das Tuas asas. Não cairei, nem andarei em maus caminhos. Eu sempre elevo minhas orações a Ti, todos os dias e noites, sem cessar. Eu tenho plena fé em Tua presença poderosa, porque Tu lutastes contra as hostes do mal, derrotando o inimigo. Portanto, Deus lhe deu um lugar de honra para defender Seus filhos contra todos os problemas, para cuidar de quem Te ama. Não tenho dúvidas de que Tu ouvirás minhas orações. Poderoso e admirável arcanjo, não temo nenhum mal ou praga. Durante o dia, Tu me guardas e minha alma descansa. À noite, a peste destruidora não me tocará. O medo não me atinge. Tu é a luz que guia cada um dos meus passos. Quem quiser me prejudicar, cairá. Os ímpios não prevalecerão contra os filhos de Deus. Eu tenho um aliado em Ti. Aqueles que agem perversamente sempre cairão. Para a direita e para a esquerda, eles se moverão, porque meus caminhos permanecem claros. Nada me detém, graças à Tua presença. O meu Deus nunca me abandona. Portanto, Ele enviou a Ti, amado arcanjo. Tu és sempre minha esperança. O horizonte que brilha a meu favor. O quarto onde moro. Estas orações enchem a alma de paz. Meu Deus, obrigado por ter enviado ajuda, porque meu coração descansa tranquilo. Arcanjo Miguel, Tu é meu protetor. Nos dias difíceis, eu sei que Tu vens até mim. Eu tenho plena confiança de que Tu não vai me deixar sozinho. Nenhum mal virá me prejudicar. As pragas não cairão sobre minha vida, nem sobre a minha família. Tu me mantém todos os dias. Tu pega minha mão e me acompanha onde eu for. Meus pés não esbarram em nada. É por isso que eu sempre tenho certeza que nenhuma sombra cobrirá meu ser. Teu amor vai comigo, e eu sei que Deus me protege. Por isso, amado arcanjo, Tu não me abandona. Nos céus, Tu luta com grande poder. Tu cuidas do que vejo e do que não vejo. Todas as ameaças desaparecem diante de Ti. Tu me liberta e me levanta. A tristeza não virá. Minhas lágrimas, Tu secastes com amor. Meu espírito está alegre. Para a direita e para a esquerda, eles serão movidos, porque meus caminhos permanecem claros. Nada me detém graças à Tua presença. Meu Deus nunca me abandona. Portanto, Ele enviou a Ti, amado arcanjo. Tu és sempre minha esperança. O horizonte que brilha a meu favor. O quarto onde moro, estas orações, enchem minha alma de paz. Meu Deus, obrigado por ter enviado ajuda, porque meu coração descansa tranquilo. Arcanjo Miguel, Tu é meu protetor. Nos dias difíceis, eu sei que Tu vem até mim. Eu tenho plena confiança de que Tu não vai me deixar sozinho. Nenhum mal virá me prejudicar. As pragas não cairão sobre minha vida, nem sobre a minha família. Tu me mantém todos os dias. Tu pegas a minha mão e me acompanha onde eu for. Meus pés não esbarram em nada. É por isso que eu sempre tenho certeza. Nenhuma sombra cobrirá meu ser. O Teu amor vai comigo. Eu sei que Deus me protege. Por isso, amado arcanjo, Tu não me abandonas. Nos céus, Tu luta com grande poder. Tu que cuidas do que vejo e do que não vejo. Todas as ameaças desaparecem diante de Ti. Tu me liberta e me levanta. A tristeza não virá. Minhas lágrimas, Tu secastes com amor. Não importa o que aconteça. A minha fé não vacila, nem esmurece. Não importa o que esteja acontecendo. Tenho um lugar privilegiado diante do nosso Deus. Teu santo trono é o Seu altar. Obrigado, amado arcanjo. Amado São Miguel, meu guardião. Tu é o mais forte entre os príncipes celestiais. Minha devoção é Tua. Tu se tornastes a fé que me abriga. Eu vivo sob as asas. Com o Teu escudo, estou protegido. Na Tua sombra, eu sempre vivo em paz. Tu és o refúgio em que me abrigo. Enquanto o Todo-Poderoso é minha casa de oração. Tu leva minhas orações ao Altíssimo. Esperança e castelo em que resido. Santo quarto, lugar de descanso, espaço eterno. Liberte-me do caçador que espreita sem trégua. Quem procura prejudicar os amados filhos de Deus? Das pestes que correm, Tuas asas me protegem. Então eu posso ficar tranquilo. Não importa o que aconteça. Nem o tipo de mal que está no meio. Nada me toca. Nada pode me prejudicar. Não temo a escuridão. Porque Tu sempre estás ao meu lado. Dia e noite. Tu estás comigo. Obrigado, amado ser celestial. Arcanjo guerreiro e amado. Obrigado, Arcanjo Miguel, por Tua ajuda a quem precisa de Ti. Teu amor e vontade são grandes e inabaláveis. Teus ouvidos estão prontos para ouvir qualquer problema. Não importa a natureza que tenha. Por isso, eu invoco sempre a Vossa proteção. Santo guardião, Tu não permite que nada me prejudique. Tu cuidas da minha mente para que eu não haja mal. Desta forma, eu não vou pecar contra meu Pai Celestial. Permita que minhas ações sejam sempre boas. Os meus pés não se virarão nem para a direita nem para a esquerda. Não tropeçarei. Nem cairei sobre pedra alguma. Os anjos guardam meu caminho. Seu verdadeiro escudo me liberta do mal. Ele me protege de todas as flechas, daqueles que voam de dia, do mal que espreita no escuro, que corre pelas sombras. Eu sempre tenho a Tua graça, aquilo que Deus concedeu a Ti, para que Tu enchas cada um de nós com Ele. Príncipe, chefe dos exércitos celestiais, Tu curas o meu coração de todas as feridas. Eu coloco meus pedidos em Tuas mãos. Faça Seu pedido agora. Porque eu sei que os levará o meu Pai, e este ouvirá cada uma das minhas súplicas. Teus ouvidos estão prontos para cada um deles. Não tenho dúvidas disto. Nada me assusta. Nada me assustará. Eu descanso em paz, porque Tu estás comigo. Amado Arcanjo Miguel, contigo meus olhos verão a recompensa. Os inimigos colherão o que plantaram. Mesmo no meio da escuridão, na noite mais assustadora, Tu és a minha luz. Aquele que ilumina todos os meus dias. Nenhum mal virá para mim. Minha alma não para de orar. Medito sempre na Palavra de Deus. Assim que me levanto, venho até Ti. Eu sei que Tu nunca me deixas. A Tua bela presença está comigo. Ela sempre permanece onde quer que eu vá. Não importa o que aconteça. Mesmo se eu falhar em grande estilo, Tu nunca me deixa de lado. Me liberte das pragas, doenças, dilemas e flagelos. Todos eles vão embora. Minha alma descansa em plena paz. Tu és o meu quarto. O lugar onde meu descanso é pleno. Tu me leva em Tuas mãos. Tu vai em frente limpando todo o caminho. Tu protege as minhas costas para que nada me alcance. Para cima e para baixo. De cada lado. Estou protegido pela Tua santa existência. Eu pisarei em todo o ser maligno. O deixarei ficar fora do meu caminho. Eu coloquei meu amor em Ti. Meu coração Te pertence. Eu nunca canso de adorar a Deus. Não durmo sem agradecer a Tua presença. São Miguel Arcanjo. Seu nome eu sempre declaro. Eu o santifico em todos os momentos do meu dia. Eu Te glorifico e Te louvo sem cessar. Tu me mostra a salvação. Tu me dá a Tua graça. Tu me enche com as Tuas bênçãos. Obrigado, meu poderoso Arcanjo. Obrigado, guerreiro e pleno Arcanjo. A Tua espada me liberta de toda perseguição. De pessoas que agem com má fé. Que são instrumentos do inimigo de nossas almas. Aquelas que Satanás usa para seus planos. Que trabalham em cada uma de suas maquinações. Fique ao meu lado. Junto com os seres de luz. Nunca me deixes. Cuide também de todos os meus entes queridos. Fique com eles em todos os momentos. Não os deixes sozinhos. Proteja cada um. Assim como Tu faz comigo. Proteja meus bens. Que a minha casa seja guardada por Ti. Construa um muro ao meu redor. Para que o mal não me alcance. Não possa nem me tocar. Minha mente sempre permanecerá em paz. Os problemas não me tocam. Teu poderoso manto me protege. Tu banistes o mal da minha vida. A opressão do inimigo vai embora. Eu sou testemunha do amor que professas. Portanto, eu nunca duvido de Ti, amado Arcanjo. Obrigado por todo o Teu amor. As minhas preocupações vão embora. E eu confio. Não importa o que aconteça. Eu sei que Tu vais me ajudar. Eu não tenho nada a temer. Eterno Arcanjo, Ser Celestial, Tu és o meu guardião, meu ser de luz. Eu sei que esta oração vai ajudar. O que acontecer não será um obstáculo. Nem para os meus entes queridos, nenhuma preocupação existirá em mim. Embora eu tenha sido perseguido pelo medo, ele não tem lugar na minha vida. Os amados filhos de Deus não sofrerão. Porque Tu é e sempre será para nós a nossa defesa. Porque a Tua luz é nosso abrigo. Habitamos na Tua presença sem cessar. Vivemos sob a luz celestial. Tu nos fez dignos da Tua bênção. Pelo Teu amor infinito com que nos enches. Obrigado, amado Ser Eterno. Meu corpo e alma permanecem em repouso. Meu espírito cresce pela fé. Os meus lábios não se desviam da oração. Reflito dia e noite sobre as Tuas obras. Eu medito em cada uma das minhas ações. Para nunca cair em pecado. Para não falhar com o meu Deus. Obrigado por sempre ficar comigo. Por ser aquele protetor que meu Pai manda. Eu devo estas minhas orações a Ti. Poderoso intercessor, lutai por mim. Estas orações chegam ao Teu trono. Chegam ao trono de Deus. Graças a Tua santa presença, Tu estás comigo e me apoia com o Teu exército. Eu sinto a Ti. Não importa onde eu vá. Eu tenho certeza do Teu amor. Meu amado e poderoso protetor. Graças a Ti, eu posso enfrentar todas as adversidades. Tu me dás a força que eu preciso. Por isso, eu oro a Ti com fervor. Eu não paro de orar diante de Ti. Tu és o representante da justiça divina, do santo trono de Deus na terra. Minhas inseguranças vão embora. Meus medos se acalmam. Qualquer dúvida é dissipada. Tu és a força que me dá segurança. A luz dourada de Tua presença é minha proteção. Meu coração e pensamentos se abrem para Ti. Amado São Miguel Arcanjo, eu indago a Tua presença. Tu és meu defensor nesta batalha. Em qualquer problema, Tu me ajudas. Portanto, eu peço que trabalhe a meu favor. Diga o seu problema ou solicitação. Com fé ao santo trono de Deus, graças a Ti, eu não cairei em tentações. Tu espantas todo o mal que nos persegue. Eu vou até Ti e não duvidarei que Tu sempre me protegerás. Sob o serviço de Deus, Tu sempre estás. No caminho da fé, Tu sempre me levas. Assim como Tu vencestes as grandes batalhas espirituais, Tu podes me ajudar em qualquer situação. Não importa o quão ruim seja, descanso com total tranquilidade. A Tua poderosa espada sempre me defende. De qualquer tempestade que me espanta, Seu poder destrutivo não me atingirá. A bonança estará sempre comigo. Tu és um guerreiro valente e excelente. Tu me conduz por caminhos de paz e descanso. Claro que sempre permaneço em paz. São Miguel Arcanjo, eu oro a Ti neste momento, pedindo que Tu protejas a minha família, assim como Tu fizestes comigo. Que eles sejam abrigados sob a Tua sombra, coberto por Suas asas. Eu digo que Tu é minha esperança, minha morada protetora. Meus entes queridos não sofrerão nenhum dano, porque eu sempre permaneço em Ti. Eu invoco a Tua santa presença para eles. Enfrente qualquer força do mal. Aqueles que querem ferir meus entes queridos, Tu mantém minha casa segura. Tu ouve com amor os meus pedidos. Tu ouve as nossas orações. Tu atendes a cada um de nossos pedidos. De acordo com a perfeita vontade de Deus. Tu és benigno e perfeito. Eu imploro que Tu nunca os deixe. Nunca nos abandone. Nunca abandone o meu lar. Eu não canso de agradecer a Ti. Eu oro a Ti dia e noite. Por favor, dê atenção a cada uma destas palavras que saem dos meus lábios com total devoção. Eu não tenho dúvidas que Tu colocarás um selo protetor em mim, nos meus entes queridos, na minha casa. Nada escapa do Teu poder. Com humildade, eu estou diante de Ti. Reverentemente, eu continuo me curvando. Eu sei que Tu derrubas as artimanhas do inimigo. Todo o planejamento que ele faz contra nós, Tu cortastes todos estes laços de destruição. A Tua espada quebra maldições. Tu quebras os obstáculos que surgem para que a nossa família esteja sempre protegida, para que nada possa nos prejudicar. As correntes são removidas. Nenhum laço condenará nossos caminhos. Amado Arcanjo Miguel, Ajudante Celestial, Libertador meu, porta-voz de nosso amado e todo-poderoso Deus. Nenhuma prisão espiritual prenderá meus entes queridos, porque Tu farás guerra por eles. O inimigo da nossa alma não prevalecerá. Tu coloca Teu selo sagrado em cada um. A escuridão recua e a luz plena nos preenche. Dia e noite Tu permanece, desde o momento em que o sol nasce, até se pôr no horizonte. Durante todo esse tempo, Tu reside ao nosso lado. Meus olhos se fecham com confiança. Minha cabeça repousa sem preocupação. Terei sonhos de descanso, porque eu e os meus estamos seguros. Tu luta por mim com grande amor. Tu persegue demônios e seres malignos. Tu anulas todas as maldições invocadas contra mim ou contra os meus. Tu colocas a Tua espada com força. Tu anulas impiedosamente as más ações. Tu selas a minha família para que nada toque. Eu serei vitorioso de todo o mal. Deus concedeu a Tua graça a Ti, graças à Tua fidelidade, amor e coragem, para ser exaltado de maneira celestial e poderosa. Jamais me cansarei de inclinar-me às orações a Ti. Protetor e amado arcanjo, eu Te agradeço por tudo o que Tenho feito. Antes de qualquer momento ruim, Tu nos salva. Que todo problema é apenas circunstancial e a tranquilidade retorna aos corações dos meus entes queridos. Arcanjo guardião e meu guardião, eu coloco meu amor em Deus para me libertar no dia ruim, para me deixar alto, porque não me canso de louvar o Teu santo nome. Eu invocarei e Ele me responderá. Permanecerá comigo na angústia. Quando invoco a Tua presença, Ele sempre me responde. Minha vida sempre será cheia. Ficarei satisfeito com toda a graça e obras do bem. A salvação, meu Deus, me mostrará através de Ti. Estarei sempre no topo. Minha alma reviverá. Meu coração sempre estará cheio de paz. Obrigado, porque Tu és o meu mensageiro de luz. Tu me enches com as bênçãos que Deus envia. Do Teu santo trono, Tu as traz para a minha vida. Mensageiro santo, protetor eterno, Tu estás sempre perto de mim. Tu manterá meus caminhos. Tu é o meu lugar de descanso. Arcanjo Miguel, meu amado zelador, Minha confiança está em Ti. Eu nunca vou duvidar do Teu amor. E tudo está sob o Teu controle. Que as Tuas obras sejam sempre boas, para que os Seus filhos descansem tranquilos. Tu conheces a pureza dos meus motivos. Que cada um dos meus pedidos sejam bons. Estas palavras, eu recito crendo com plena confiança, porque Tu não falhas. Essa é a razão pela qual eu não desisto. Nada, nem ninguém vai me separar de Ti. A escuridão recua. Tu andas com meus entes queridos. Os passos deles são guiados pelo Seu amor. O meu coração está animado, esperando o que Tu vai fazer. Sei que agirás a nosso favor. Eu vou testemunhar isso. De cada um dos Teus atos magnânimos. O que Tu faz com amor pelos filhos de Deus. Eu Te agradeço completamente. Eu sei que Tu nunca vai me deixar de lado. Esta oração chegará a Ti. Não tenho dúvidas sobre isso. Oferta perfumada é para Deus. Quando estamos com o nosso coração puro, sou grato a Ti, amado Arcanjo Miguel. Amém. Graças a Deus. Oferta perfumada é para Deus. Oferta perfumada é para Deus. Amém. Amém.